Falar do Náutico, o Náutico se prepara para duas partidas seguidas em casa. Primeiro neste sábado contra o Atlético Goianiense e depois no outro sábado contra o Corinthians. Então vamos chamar Rodrigo Raposo. Rodrigo, está aí com um convidado especial, é uma boa oportunidade para o Timbu ali descolar da zona do rebaixamento. Boa tarde para você e para o nosso convidado. Oi Jorge, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. Uma boa oportunidade sim, né? Eu estou aqui ao lado do Ronaldo Alves, zagueiro do Náutico, 23 anos, paulista da cidade de Bebedouro. Emprestado ao Náutico até o final da temporada, ainda é jogador do Inter, tem contrato até 2014. O Náutico teve uma sequência difícil, seis jogos, pegou os quatro times que estão ali entre os quatro mais bem classificados naquele G4 da Série A. Conquistou só quatro pontos e agora tem esses dois jogos em casa. Esses quatro pontos apenas em seis partidas, isso já estava planejado, Ronaldo? Boa tarde. Boa tarde. Sabíamos que ia ser uma sequência muito difícil contra equipes que estão no topo da tabela, mas conquistamos esses quatro pontos que foi merecido. Então agora temos dois jogos em casa, temos que fazer esses seis pontos para que a gente possa fazer o maior número de pontuação e sair rapidamente ali perto daquela zona incômoda ali. Vocês estão a quatro pontos agora da zona de rebaixamento, o esporte que é o 17º, vocês estão a quatro pontos do esporte. Vocês conversam sobre essa situação de dar essa arrancada mesmo agora, voltar a ter aquela gordura que vocês tiveram e somaram durante a competição? Sim, com certeza. Conversamos ali. Temos dois jogos agora em casa, sabemos que vai ser difícil, mas jogando dentro dos aflitos a gente tem que fazer esses seis pontos de qualquer maneira para poder se afastar rapidamente dessa zona de rebaixamento e não correr nenhum risco. É claro que vamos respeitar os adversários que vêm, mas todos sabem da nossa força dentro dos aflitos, da nossa qualidade. Então vamos buscar a todo momento esses seis pontos para chegar a uma pontuação boa. Você falou sobre a força em casa, agora o que é que falta para o Náutico conquistar mais vitórias? Foi uma até agora, só contra o Atlético Goianiense, fora de casa. O que é que está faltando para o time, Ronaldo? Olha, acredito que está faltando um pouco de sorte. Acho que a equipe sai, joga bem. Acho que esse último jogo deixou bem claro o que o Náutico quer na competição. Jogou de igual para igual contra o Fluminense. No final da partida aconteceu um erro lá que nos prejudicou um pouco, mas passou, não volta atrás. Então agora temos esses dois jogos em casa, temos que fazer esses seis pontos para ficar bem classificado. Obrigado aqui ao Ronaldo Alves, zagueiro do Náutico. O Náutico volta a trabalhar hoje à tarde no CT da Guabiraba. Jorge Guilherme. Valeu, Rodrigo.